Tá rolando um vídeo agora de novo. Não tinha parado essa putaria. Aqui não tem não. Já dá o link aí do jogo aí quem puder. Tá no Discord. Obrigado, Shadow. Não é do Príncipe. Me leva pra praia também? Por isso que eu te amo. Te levo e te pago um suquinho de abacaxi com moreno. Eu sei que tu deve ter gostado. Que delícia. E tu adora os takes. Quero aquele drink de melancia lá também. Um drink de melancia. Aquele quando tu vier pro sul eu vou fazer um especial pra ti, cara. Eu mesmo vou fazer um. Você é tratado que nem uma princesa. Vou comprar um Red Bull e tirar dentro de um copo. Né, Baleia? Vou fazer eu sair daqui pra ir lá e eu quero ser tratado que nem uma princesa. Pô, claro. O Johnny agora se mudou. Tá de casa nova, o mínimo que eu espero. O churrasco de picanha. Conheceu o Johnny também que a gente não conhece. O cara te abaiar. O tanto que ele fala que te abaiar deve ter comprado a casa na Alphaville à vista. É. É, mas vai capaz do vídeo. Não tem como. O Johnny tem três filhos. Pior, né? Pior que ter três empréstimos de um milhão cobrando juros, tá ligado? O Johnny tem três filhos. Mulher. Por isso que ele trabalha o tanto que trabalha. Vocês viram aquele documentário na Netflix do golpista do Tinder? Golpista do Tinder. Agora tu falou empréstimo e eu lembrei desse documentário. Que bizarro, né, mano? Ah, mas as minas são muito otárias, né? É que é na Europa, né, mano? Se é aqui do Brasil, as minas estão no ponto de pânico no ponto de pânico. cara, eu não vi tudo pra dormir, mas o cara já é meio milionário, já é meio milionário, não. O cara já tem uma certa grana e daí no Tinder ele aparenta ser um cara tipo, bilionário, filho de um dono de uma empresa de diamante. E aí as minas estão relacionadas por ele e tal. O cara leva pra viajar e um monte de coisa. E daí do nada o cara diz que o ramo dele é extremamente perigoso e o cara tá sendo perseguido por terroristas e não sei o quê. E... Daí ele não pode usar mais o cartão de crédito dele que vai ser rastreado e começa a pedir o cartão da mina emprestado. Aí ele fala... Bah, tu consegue transar pela carta de crédito e fazer uma transação e aí ele me diz, ah, mas não tem o limite pra fazer essa compra que tu quer. Daí o cara, não, mas espera aí, eu vou te contratar na empresa mesmo. Aí ele pega e contrata a mina na empresa dele pra ela poder cadastrar no banco que tem uma renda gigantesca e poder cadastrar o limite do cartão. Aí ela vai lá e começa a se imponerar. E assim vai indo. Aí ela começa... Ele vai usando o dinheiro de um golpe pra começar o outro. É... Tipo, assim, o primeiro encontro com as minas com cola de crédito de algum país que não tem nada. Ah, não. Um clube de bilionário e tipo, mano, a bagulha é uma fortuna. Só que ele tá pagando tudo com dinheiro de gol. Aí as minas, tipo, ficou muito bem feita. É, muito bem feita. Não, um golpe de um chinelo é um golpe de alguém que tem grana, né? É. É, tipo, o cara chega pra pegar mina no hotel com o Rolls Royce. Não vai imaginar que o cara é um golpista, né? Bicho, é aqui nessa pontinha. Ah, azul bom tempo, né? Um cara que tem grana dessa e ele tá catando mulher no Tinder. Ai, amigo, ele pega. A mulher do Tinder é nosso que é proletariado, né? Esse cara aí vai numa noite do bar e ele tá abaixo do ponto do bar e saindo foguinho. O cara pega a mina mais gostosa dos bagulhos. O negócio dele é golpear os warps. Foda, cara. Foda. agora a gente comeu mina como? O cara tá cansado das gostosas. O cara já comeu tanta mina gostosa mas agora vamos comer umas mais ou menos pra chegar. para dar gordo. Resumo da história. O cara tá solto e hoje ele dá consultoria comercial pra empresa. Essa parte eu não peguei porque eu dormi no restante do bar. Ele abriu um site ensinando a dar consultoria de como aprender a vender. E as mulheres que fizeram todas aquelas vendas lá continuam endividadas até... Enfinal pra nós vim. E começar a TR. E... vai ser a mesma pista. O CT tem melhor vantagem pra voltar os... Eu tenho smoke e motor porque sempre iria... Vai ser da B? Não, não. Volta o mundo, né, irmão? Me dá a tua C4 Me dá a C4, Chico. Eu vou mostrar pros caras. Ah, olha a bala que eu tomo, velho. Tá no carro. Tá morto. Tá pra dentro do bom, né? Tá morto. Um baile, meu. Um caixão. Peguei um aqui. Caixão, tem um caixão. Calma aí, calma aí. Vou até o mesmo caixão. Tá no 3D. É pro outro. Nossa. Dois, dois. Dois bananas. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Só esconder. Vai te comer, comeu. Pegou, pegou. Pegou. Pegou, pegou. Eu cheguei um real, me deu o cara que foi com 5. Vai forçar tudo. Cadê, Capetão? Meio rápido? Pô, gente. Meio rápido é uma boa, hein? Faz a primeira mão aí pra não pegar a galinha Com certeza que tem bomb Peguei o tapete, peguei o tapete Mais um no meio Peguei o tapete Tem uma coach aí no meio Tapete Tá na boca do tapete aqui Ele não passou pela ponte ainda Tem coach no corpo dele aí Não, eu prefiro de... Eu peguei coach, que alguém quer? Chegas, quer largar essa arma bosta aí? Pode ir, pode ir E aí, vai fazer qual? Eu vou dominar B agora Vou pelo tapete Vamos dar uma trabalhada Outra vez O cara tá aqui, tá aqui na direita Tem dois pra direita Tomou varado Faz uma banca aqui, se tiver Eu não tenho Eu tenho, quer que eu faça? Traça o muro? Faça, faça Tem um CT Deve tá cruzado aqui O cara vai comer smoke, CT, certeza Caixão Caixão, peguei Peguei caixão Outra CT Bombe, bombe, bombe Acertei na smoke aí Miado, miado, miado Achei que tava mirando comigo, cara Ele tá meia vida, ou menos Nossa, tirou 80 dele Ô Tiggs, vai atirar Já acertei o cara varado Só pode Se tu atirou na smoke ali, tu mata ele Eu tentei, cê não viu? Porque eu espamei a smoke Nossa, se não Não tinha saído Eu acertei Eu atirei aqui, eu tô com silenciador O cara deve ter tomado um helm Eu já atirei 60 dele Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim O賢 yours Sur Bernie Não início Mais um banana Nossa Todos Duque Peguei da banana Esse ultimo joga a gente provavelmente Sem nada Vai ter uma smoke aqui Hum, que joelho Cuidado, moleque Cuidado, galera Achei que fosse o Tig, mas eu choque Mesma turma Abandonamos o C4 Ok Mesma escola O cara deve tá banando aí Pô, já deve ter corrido pra... Só Tinha tirado o dano dele ainda Vou pegar ele O Urango Tango deu o Magic Retrie, hein Level 20 Quero só ver Tava 0-4 Só ver Vambora 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 O Magic Retrie Passou o Campanário rápido Canela Vambora 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 Mais um, mais um Campanário Vambora 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 Banga, banga as minhas costas aqui, rapidão. Ela esmulcou bem aqui. Pode ter um tapete avançado. Boa na varanda. Espera aí que eu vou limpar. Consegue limpar? Tem um pra ele, né? Ah, tá uso. Não dá tempo de limpar? Eu tô dando tempo. Tá, tá, tá. Tô indo. E pra eles lá, o Balebo faz um fake aqui e era isso. Cuidado ali, Balebo. Uhum. Peguei base, peguei base. Tô indo B. Ah, era. 25 segundos, 25 segundos. Acho que tem um aqui... Ah, tem, tem, tem. Pra banana. Tá de cara aí pra você. Tá aí, tá aí. Ai, velho. É teu Balebo. Naquela hora ali... Da hora aí vocês dois juntos ali. Foi só matar o caramba não. ... não me vai dar nada na hora. Naquela hora ali. E aí... Olha só. Que tombe ali. Aham. Que tombe ali. Que tombe ali... Ai, que tombe ali. pegou para o bomb não é o molotov e cogo nossa voltou para o bomba o do peru o do fabotinho voltou para o nip tomou tomou mel aí o fabotinho o banano é deles aqui é o bago mais na boca do meio ele se quiser também comina na smoke ali o sede e a gente entra É, é um arco. Banga, banga, sai. Não, não tem ninguém, acho que ele veio pro bonde. Cara foi pro bonde. Area 2, 1. Caminhado. Ah, tá aí, tá aí na frente do meu ataque, na frente do meu ataque. Morreu, ficou. Sou idiota, foi lá pra trás, ver se tá bom. Doente. Tem Xuxa. O cara tá no meio, velho. No muro do meio. Não dá cara pro Xuxa. Ele entrou no meio. Onde você tá olhando? Ele entrou no meio aí? Eu acho que vai ser os dois aí. Não, tem um nip, tem um nip. O cara ali é no mesmo lugar, velho. Eu tô errando umas barras com ele. Mas se tu tivesse ficado no Xuxa, o cara já tinha que perder tudo. O chat tinha que ter ficado com o de zera cravado no nip ali, velho. Ele tava olhando no Xuxa já pra aqui. É que nem se quer vim os da Xuxa. É maluco. É aquilo. Eu dropo aqui agora. Valeu. Go, go, go. Deixa que eu rompo. E aí? Pagou pra comer. Ai, velho. Ficou um idiota ali. Tentei pegar o cara de motão. Tão cruzado ali. Pegou minha k aí no nip. Tem outro bastou um. Voltou. Conseguiu voltar. Ficou um tiguel. Ficou um tiguel. Tem um nip aí, tiguel. Aqui não ficou pro Xuxa. Tem dois pro nip. Tem Xuxa, tiguel. O Xuxa já tá comendo tiguel. Aqui, cantinho, cantinho, cantinho. Vê que os cara me abriu, velho. Tá na hora de fazer um rush tapete, hein. Tá na hora do xuxa. Tá na hora do xuxa ali. Bom foi, velho. Faz só um bangamei ali e faz dois xuxa. Eu vou. Ó, dois xuxa aí. Boa, boa Xuxa não. Mais dois xuxa, mais dois xuxa. Pode, pode comer, pode comer o xuxa. Tá na hora do xuxa. Tem janela, velho. Tem janela, mano. Peguei, peguei. Não! Vai ter xuxa. Ai, voamos, velho. Tem meio. Tira a cara, tira a cara do xuxa. Ai, dois. Tomou dois tiros. Mais um. Ai! Temos dois aí, eu acho. É, o outro comeu lá. Ah, só tira a cara do xuxa que era mesmo. Cara, quem é que... Eu tinha dado dois tiros nele. Quem é que smogou a área 2, velho? Fui eu. Aí ia pegar o cara. Ai, gente, tá errando no detalhe, mano. Tô perdendo logo no detalhe. Eu dei 75 em três tiros, Diego. Que mentira. Mano, faz o domínio de cara padrão aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Passou e reflou. Tô cego, xuxa. Ainda queimou um pouco, valeu. Boa. Deu pra trocar. Chegou o tigre e gerou o rei da ilha. Tá só uma B, mano. Deve ter três na A, hein? É. Tu tem a HE, xuxa? Se tiver a HE pra fazer na areia ali, ele tá menos de me alive. Pegou uns push. Boa, boa. A areia tá morta. Claro que seria. Bora, bora, bora. Mais um PNIC, né? Bomb, bomb, bomb. Eu acho que tem escutado bomb. Vou bangar que na areia... Tem um biblioteca. Tem um biblioteca. Tem um biblioteca. Tem um biblioteca. Tem um biblioteca, mano. Tava de AWP, choque-se. Carinha. Tava de AWP. Ah, não tem mentira, que o cara ainda tá ali, mano. Não é possível, entãoram. Ah, velho. Três amigos. Tá de malzinho. Fazer o design tapete de novo? Que deu boa. Bora, bora, bora. É o fascinante de novo. Ah, mas daí vai ficar meio na cara que vai ser igual. Não, cara, é a mesma coisa. Não, 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 não. Vou bagar caminhar. Tem um... Truma aí na flashback. Truma aí na flashback. Ah, não, não. Ah, não, não tem. Baguei outro, baguei outro. Não olha a parede. Tem Xuxa. Tem Xuxa. Pega a minha K aí, tá na canareia. Tem uma K na areia. O cara tá parado no limite ainda. Tem Xuxa já. Ah, dois Xuxa, dois Xuxa. Tem um, vou ter Nip. Tem uma K na areia, baleiro. Se quiser pegar. Pô, foi Nip o outro. Tá aqui no meio, tem mais um. Não precisa abrir, né? Não precisa abrir, né? Tem mais um. Tem um no meio da smoke. Tem Xuxa. E outro Xuxa aqui mesmo. Caiu na internet. Caiu na internet, que merda. Caiu. Caiu e voltou. A hora que nós tava fazendo o mod, a gente tinha caído ali. Nossa, eu atirei no cara no meio da smoke e não acertou. Mentira. Esse round era nosso. Tem um pin, né? Tem. Nossa, não. Caiu na internet ali. Eu não quis pegar, cara. É choque, porque... Os caras já tava ali, mas... Tem, tem. É, já tava na boca. Sem molotov. Sem molotov. Tem mais um Xuxa aí. Tem mais um Xuxa aí. Mais um Xuxa. Boa. Boa. Tem cara, pegamos... Só tem... Vamos juntar, mano. Cinco Xuxa. Faleza pra B agora. Faleza pra B agora. Faleza pra B. Banga tudo A aqui. Acho que tem alto e B. Banga por cima a banana aqui. Vou bangar uma banana. Eu tenho. Eu tenho. Banga, banga, banga. Bora, bora. Tá de alto. Tá de alto. Não, tem esmago. Aí, tá aí. Tá aí na paredão. Tá aí na paredão. Tecou o bomb. Tá bom. Já tem base, já tem base. Tripla, tripla. Tem base. Tripla, tripla. Tem base. Continua a minha HE. Tripla, miado. Tripla, miado. Tomou, ganhei no pé. Tomou. Tem outro no caixão. Onde? Mas já ganhei a tripla. Tô cego, tô cego. Tá no caixão. Já ganhei a tripla, mata. Já morreu já, velho. O cara no caixão vai matar todo mundo. Morreu o cara da tripla, velho. A gente demorou pra comer aquele cara, velho. Era só ele no bomb. Era dois. Era um caixão. Era um tripla. Puxei bem aqui. Os caras chegaram rapidinho. A gente não conseguiu. É que não entraram no bomb, velho. Ficaram querendo olhar pra base. Só entraram no bomb. Peraí, fui com o cara de tripla. Ficaram quando tiveram. Sh was snortive aqui mesmo. Táamprando nesse Simply. Vou procurar a tâta e vou eu me Balticar. 不要 ataque na HQ. Caiu pano. Mais um CT só. Era CT interesse. Pra testar ainda, tem AWP no semente né. Ah, o cara tá no pit avançado, meu Deus. Tá CT ainda. Ó CT. Passei, passei, vou 3D, comecei 3D, boa, marquei, marca a base, tô marcando, tá marcando, a banana é do baleto, o CT é do M, tem um CT pelo menos, um 3D, eu tô olhando base agora, tá comendo base, tá comendo base, pegou base, mais um base e um caixão, mais um base de AWP e o outro tá caixão, o cara não pegou mais, nossa, o baleto bangou o TIGS, não tem que matar o cara, tá plantado por você, tá de coach, Que azar do TIGS, sou o cara da AWP, e o baleto bangou o TIGS, e o cara comeu ainda do caixão, o cara comeu no exato momento que o baleto bangou ele, Ficou um tempão, eu só aparecia a ponta da army, o TIGS não conseguia matar, eu fiz isso pra sair do banana, achei que ia te fuder, achei que cê deu uma bang também, barato, tchau, o cortante é o round gun, Podia ter tacaneado, o TIGS, tacaneado, mas não, no 2x2 né, Duas HA na banana, Boa, tem merda hein, de 12 gente, Banana é deles, o dia do TIGS aqui, Onde é o mate ali né, pariu que a arma tá acabando, Bang aí, tô cego pra caralho, Eles recuaram mano, Bangar pra você, choques, Pera aí, que ele tá bem na boca, Veio meio, não tem ninguém, O manga do lado aí tá, O cara avançou topinho, Aí copo tripla, escutei tripla, Tem que comer, tem que comer, tem um tripla, Tem um tripla, tem um tripla, CT, CT, Tripla o outro, Nossa, Tem uma notável no meu corpo ali, Vamos lá Os dois ali eu acho, Os dois mais caramba, É, eu pensei que o cara ia dar a volta no 3 dele. Ficou esperando CT aqui de merda. Vocês vão fazer, vamos comer tapete? Acho que não. Mas aquele rei da Eagle tá sempre avançado. Tem que pegar esse maneiro. Carre 4 agora. Mais um mofo avançado aí. Vai estar atrás desse mofo aqui, Sebastião. Embarada não tem ninguém. Elas estão pegando recuado aqui na batalha. Maletinho, joga uma banquete pra mim. Tem um base e um bomb aqui. Tem dois na B. Eu consigo mangar pra vocês pelo tapete. O cara fez barulho aí no tapete na boca. Vamos morrer, 10 de vida. Vou mangar uma meia, Shad, pra nós. Acho que ele vai cair ali, porque tá bem minado. Qual é o tapete ali, vocês? Dois? Eu bango pra vocês. Deixa eu smocar o Nip pra vocês. Embaixo de Kogô. Bangar, Balete. Banguei. Ah, minado embaixo de Kogô. Bem minado. Parei. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Ah, você não morreu. Areia morto. Areia morto, areia morto, areia morto. Areia morto. Costas. Nossa, 94 do rei da Eagle, velho. Ô moleque cagado. Vamos fazer 96 aí, que é importante. Vamos fazer 96 aí, que é importante. Vamos fazer 96 aí, que é importante. Ah, o cara matando na Smoke, tio. Como assim? Nossa, velho. Tem outro B. Tem um pro Nip aí, tio. Nossa, tem um Xuxa e um Nip. Só tem um B. Eu e areia. Só tem um B. Só tem um B. Eu acho que avançou banana. Olha só. Pegar esse da banana nem é pode. Ele smokeou e recuou, velho. Vem no chuve, vem no chuve, Loreto. Não tem nada, tá? A Chad tem a smoke. Foi ele aí. Pango, oi? Tá gravado mesmo, velho. É, um CT. É muita certeza desses malucos. Porra. É só ele, velho. Os outros estão dando back agora. Mais um base. Tira 81 de MCM. Vai que dá, vai que dá. Ficou um quilombo. Me dá na pause pra irritar o cara. Tira! Tira. Tira. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E assim não é Não achar não, né? Ah, escado É, melhor não Meu respawn tá pra B Precisa ganhar esse pistol aí Não sei o que jogar cedo Não vou conseguir fazer a H&A Aperta 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 Não vou conseguir fazer a H&A Mas o cara sentou na H&A também Mais uma H&A de vocês mataram Tem que segurar no smoke aqui, chate A gente com uma rota pra fazer uma... Tem um aqui. Fiz um. Tem que bangar a antena ou não? Tem uns dois aqui nele. Entrou meio. Eu tenho o bang aqui. Vai voltar a B, vai voltar a B. Vou bangar a antena, peraí. 1, 2, 3 e banguei. Não cegou ninguém. Tem um nip aqui, tá meio nip aqui. Vai que eu to olhando. Mais B? Ou pode voltar? Tem mais ninguém B, pode voltar. Vai ser A. Tem um cara no nip. Ficou meu, olha. Ficou meu. Passou. Biblioteca. Tem outro aqui. Aguenta aí, aguenta aí. Alguém tinha defuso? Tenho. Tigueira tem. Tá bem na areia. Calma que eu to indo no tapete. Calma que eu to indo no tapete. Eu vou matar o do bom. Tem cemitério. Vocês que to indo ali. Uhum. Calma o jogo, calma o jogo. Eu to feliz de não ter passado um nip aqui, velho. Defuso e na areia. É cemitério aí, um choque. Acho que pode ter passado mesmo, paleta. Porque tinha um aí. Cheguei dentro do cemitério. Areia. Ah, dei na areia um. Fiz um. Boa. Defuso e na areia. Caralho. Linda, cafete. Brilhamos, Valeta. Brilhamos. Mano, dei uma bala no cemitério ali. É. E foi duas no caixão da B, lindaça. Nossa, eu fiquei travado. Eu não sei só como os caras não cegaram ali com a anteninha. Não tinha ninguém, sério. Não sei se eles ficaram anti-flash ali já. Pois é. Ah, capaz. Falta só a hizinha do meio ali de início. Eu tirei 64, cara. Foi mal. Eu comprei com isso. Tô sendo inútil. Caverna tem. Nossa, tomei real. Pega minha coach, pega minha coach. Tem um cara que tomou mel lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Quer ficar caixão de pote? Pega a pete. Incinceria fora. Tem meio. Correu pra direção a caverna. Acho que vai ser pra B, ó. Tem um tapete. Mas já correu. O smoke do Chad segurou os caras. Eu acho que eles vão ir pra B, porque é pra encurtar, mano. Só tem um fazendo barulho aqui na B. Piscina, tá? Nossa, que bom. Volta lá, volta lá, mano. Volta lá. Fudeu. Cara, eu vou dar B. Xuxa. É xuxa. Vai bom, Beto. Vai bom que eu canipe já. Ah, olha a bala, mano. Só um na B. Foi pro 3D, tá 3D, tá 3D. Tá fudeu o jogo. Mais B, tem mais B. Pode ir. É B. Direito, direitinho, direitinho. Direito, é. Caixão aí. Ah, o cara já tava triplo. Cara, como é que esse cara triplo? Cara, ele não pegou a bala. Tá foi mal, guys. O cara entrou correndo e me deu uma bala aqui. Ele foi o que me deu a bala também na banana. Foi o Zé. Ele também me deu uma. Vamos ter que avançar meio nessa DHE. Não tem muito o que fazer. Eu posso matar ninguém. Me F pra caralho. Nossa, o cara molotov, velho. Tem esse orangotango, olha. C4 tá aí com vocês, Chixx. Na boca da banana. Tem mais um barango. Ai, a bala que o cara tá dando. Olha o cara tá dando. Tá morto esse cara aí, é barulho. O cara é rei daquela linha ali. O cara é rei daquela linha ali. Mais um Echo. Agora é porra. Dá pra fazer outra H&M. Eles não deram a cara, pelo menos nessa. É, mas é isso que tá aí. Só vocês vão esperar duas H&M. Vou fazer de novo. Passaram meio rápido. Estarando a raça. Tô louco, velho. Minha do caverna, me ajuda, me ajuda. Tô mirando, tô mirando. Peguei caverna. Mais um. Acho que tem mais um caverna. Tem um caverna, eu acho. Tem um banana, banana, banana. O cara recuou, recuou o tapete. Tá recuando, cara. Ah, olha esse idiota desse missione. Tá morto, caverna, hein. O cara voltou lá pra ponte, mano. Que moleque é bombado. Até acabou por aqui pra pegar a arma. Tem meio tinta, pelo menos. Ah, nossa, arapuca meio foi muito boa. Nossa, arapuca meio foi God ali, velho. Peguei dois naquele host meio. E aí? Nossa. Eu pesquei um de... P2000. Bora, bora. Agora é nóis. Vamo recuperar essa porra, velho. Tem um pack pra mim já. Já vem B, já vem B, já vem B, já vem B, galera. Passou piscina, passou piscina. Tem um MF. Tem uma com meio, né, pro Nip. Não passou bomba ainda, não passou bomba ainda. Tá piscina os caras. Pode ter pegado a C4 e voltado pra banana, hein. Cuidado as costas, velho. Pode ter passado o Nip. É, nada aqui, nada aqui. Pode ir lá, pode ir pra A. Mano, toda vez esse cara me deu muito mirando. Entrou, entrou. Entrou sozinho. Olha aí, olha aí. Olha isso. Ele sabia que eu tava ali. Preciso de ajuda. Passou piscina. Passou piscina. Ah, velho. O cara sabia. Entrou mirado ali onde eu tava. Serrei da Eagle. É o piscina. Mano, tá um banana na piscina, velho. Pegou banana? Pega o piscina, pega o piscina. Pega o piscina aí. Ah, esse Rei da Eagle sabe tudo, velho. Eles sabem tudo, velho. Os timing muito bons, velho. Rei do timing. É ele que tá abrindo, velho. Vai conseguir um banhaca em Registro. Vai deixar o cara que não sabe de tudo, não abrir Vou botar o cara que sabe de tudo abrir mesmo É level 36 né, tem que ser ele Está encerrando Coloca o delay de outsmoke Subiu o campo Nossa filha da puta Está no tapete lá Fizer a bang deep? Fizer a bang deep está pronto Só pedir Sai, sai, sai A frente do câmbio Volta lá que eu cravo ele Cuidado, pode ir até na madeira ou ir escondido na esquerda Nossa, estava na madeira mesmo, caralho Tem um dentro do tapete Tem um dentro do tapete Tem um caverna É, olha lá Ah, olha isso O cara está banana Olha a bala que ele me dá na smoke E outra? Estava onde? Estava comando banana 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 E da cara mig Ele ataca a caverna de alt Esse aí Da Eagle Shots Parece que estava atrás da smoke A hora que eu puxei a granada na mão Ele saiu da smoke É um mito do timing Tem drop aí? Pronto O cara guardou alto pra tentar pescar lá. O cara tá cravando de alto, eu não vou dar cara. Dois tapetes, dois tapetes. Dois, entrou. Tomou a Helm Caverna, tomou a Helm Caverna. Vamos caminhar. Estranho já. Achei que era o T4 aí, meu Deus. Vocês vão ir ou eu vou guardar? Aí, ó. Ah, olha esse idiota onde é que ele tá, velho. Meu Deus. Tinha um aí pro MF. Tinha um aí pro MF. Tá dentro do tapete. Tá dentro do campo, é. O cara passou correndo. O rei da Eagle agora deu uma bala correndo de AK, subindo as escadas. Tá louco. Não, o pior é que eu fui abril, já tinha outro avançado tapete no X1. Não sei como é que o cara passou. Nossa, eu não sei o MF ainda. Deixa o Baleto com granada lá na B. Vamos tentar pegar uma kill tapete aqui. Do Kista. Ó, o Bungu precisa ir. Dá um pé na mureta aí. Eu vou só fazer um molotose ali. Eu falei que eu vou só montar um. Ah, chique. Ei, ei. Tá aqui, já tô aqui já. Ah, é lógico que ele tava marcando o avanço. Tem aqui, tem aqui, mano. Tá vendo? Ei, esses caras... Não tem explicação não. Tem cena do neném. Ah, o cara não recuou. O cara não recuou, velho. Ele viu que tava... O cara tá dentro da areia já, mano. Cara, C4 não tá? Eu acho que o cara saiu correndo. Mil horas de jogo. Não, mano. Só falta esses caras terem voltado. O cara que tava areia, correu pro xuxa. Bomb has been planted. Tá muito bem. Tá muito bem. Tá muito bem. Falei. Falei que a C4 tava... Tem muito o que fazer. A C4 devia tá caída no meio. A gente sempre pega uns caras muito bons na GC, né? Tô comendo... Tô comendo... Tô comendo o tapete de UOL que esse MTS tá me esperando meio falso, velho. Quem que faz isso? Tive esse... Comido o basulho, acho que dá pra pegar os caras. Se eles entraram, tem umas batatas no meio. Não, não, não. Não, não, não. Tenta buscar. Não deve fazer a game-nate Não pode ir aqui Muito bom Nossa, miado aí no meio. Nossa, o cara me autovoo, ele sabia que eu tava ali, né, mano. Impressionante. Se eu vi alguma coisa aí, fala, cara. Eles vão voltar no chave. Cuidado, Xuxa, mano. Tem aqui. Tem pra banana. Já roda um, já roda um. Tem o Bang Everde? Não. Mas eu tô aqui parado, mano. Passou. Meu, meu, passou. E eu, Xuxa. O cara ia nipar, o Barreto matou. O outro vai tá banana, acho que eu vou entrar em ti, Xuxa. Tem dois. Ai, eu. Passou a piscina. Tem os dois aí, os dois banana. Vou pegar a mão. Cuidado. Onde é que tem arma? O BTT, o outro passou a piscurinho. Aí no meio, né, direito. Vamos, BTT. Fiquei esperar o TIG chegar. Tem defuse. Eu acho que não tem banana. O Paleta tem defuse. O TIG tem o Molotome, dá pra fazer no escurinho. O Paleta tem defuse, cara. Ó, tá vendo o Monde? Botou um tripla. É tipo escurinho, né? Vamos lá, o TIGs. Vamos lá, o TIGs. Fala que eu tomo, velho. Essa é o meio do gol. Impressionado. Eu pensei que a gente perdeu na bala, mãe, né? Essa tinha coisa estranha, né? Não, a gente perdeu uma bala, não. A gente perdeu no Team Play, mano. Achei que não tinha nada estranho. Ah, eu to meio umas balas esquisitas. Achei estranha, assinou. Já queria a saideira aí, velho. Achei estranha, mano. Eu to só me fudendo aqui. Fora o ponto perdido por... Inatividade, né? Nas últimas partidas eu só perdi, tá? Aqui o inferno não é menos forte, não adianta. Zy Wilson dá pra encarar essa parte, não? Dá. Dá. Aqui, trem. Zy Wilson tem jeito de newbie. Vai, vai lá. Acerta Zy Wilson. Eu tô nuke, vai. Queria jogar uma nukezinha. Esse Doritão aqui. Dá pra dar ele também? Cadê? Tá de boa. Tchau. 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 Quanto tempo falta aí? 10 minutos 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 10 minutos